Cinco meses após manchas de óleo surgirem no litoral, o governo não sabe qual é a origem da poluição. Cinco meses depois do surgimento das primeiras manchas de óleo, diferentes órgãos do governo federal ainda tentam esclarecer qual foi a origem do desastre ambiental que atingiu praia de nove estados do Nordeste e dois do Sudeste. Tantas investigações da Marinha e quantos reforços da Polícia Federal ainda não chegaram a uma conclusão. O IBAM afirma que mil e quatro localidades foram atingidas desde 30 de agosto, de acordo com o balanço mais recente. A situação atual é diferente do pico do desastre, quando grandes manchas de óleo atingiram corais, afetaram a vida de animais marinhos e chegavam às praias misturando-se à areia, trazendo risco à saúde de voluntários que recolhiam o material com as mãos. Então ele tá falando ali, né, de um vazamento de petróleo, de um desastre natural envolvendo petróleo, que atingiu a zona litorânea do nosso país. Vamos lá pra número nove agora. Ao alcançarem a costa, as manchas de óleo muitas vezes se acumulam na areia. Nesse local, o óleo pode contaminar os seres de que ambiente? Ó, se acumulam na areia. Isso vai ser uma informação importante. Vamos lá, vamos analisar essas alternativas. Essas alternativas são bem interessantes pra gente revisar conceitos. Letra A, nécton. O nécton, tá, ele é formado por seres marinhos que têm capacidade de deslocamento e natação. Então, por exemplo, peixes. Os peixes fazem parte do nécton, porque eles nadam ativamente. Eles não estão ali à deriva, tá? Então, não são esses organismos que vão ser prejudicados por essas manchas de óleo que se acumulam na areia. Beleza? Letra B, neuston. Parece nome de vô, né, mas não é, gente. O que é neuston? É o grupo de organismos, tá, que vive na camada superficial de água, até 10 centímetros, ok? O plâncton, ele tá localizado abaixo disso, tá? Mas não é também o neuston que tá sendo prejudicado. Ó, presta atenção. Se acumulam na areia, tá? Das manchas de óleo que se acumulam na areia. Letra D, fitoplâncton. A gente falou na questão anterior, na 8, né, sobre o que é o fitoplâncton. É a parte do plâncton que é composta por seres que vão realizar a fotossíntese. Letra E, zooplâncton. É a parte do plâncton que faz parte do reino animal, tá? Então, esses, tanto o fitoplâncton como o zooplâncton, eles estão ali na superfície da água, né? 10 centímetros abaixo do neuston. Então, não é esse conjunto de seres vivos que vai ser afetado pelo óleo que se acumula na areia. Quem é afetado pelo óleo que se acumula na areia? Os organismos que fazem parte do bentos. E o que é o bentos? São os seres vivos que estão localizados no substrato marinho. Ou seja, naquela areia que tá lá no fundo, né? Então, nessa areia, você vai ter o acúmulo de óleo. E aí, você vai prejudicar os organismos que fazem parte do bentos. Por isso que na 9, a resposta é a letra C. E aí, você vai ter o bem.